O futuro não pode ser um salto no escuro. Tem que ter água limpa, boa mesa e ar puro. Tem que ser um mundo novo e admirável. Tem que ser generoso e sustentável. O futuro tem que ser um lugar seguro. 19 FICA, de 20 a 25 de junho. Seduce, Governo de Goiás. Legenda por Sônia Ruberti